Bom, prosseguindo, agora vamos à página 100 do nosso livro, Estudando a Igreja Primitiva. Número 6, eu coloco aí o nascimento do catolicismo romano. Bom, aqui eu vou colocar um ponto de vista que eu quero explicar para vocês antes de nós lermos o comentário. A questão é, quando nasceu o catolicismo romano? Bom, oficialmente, o que a Assembleia de Deus ensina é que ele nasceu com Constantino. Ali nasceu o catolicismo romano. Por quê? A partir de Constantino, eles já vão pregar o purgatório, as almas podem ser purificadas após a morte, uma doutrina pagã. Então, depois de Constantino, é fato que o catolicismo romano se organiza ali. Mas, eu digo que o catolicismo romano também, ele vai em alguns passos, em que ele vai errando na história, até chegar nos dias de Constantino, e alguém chegar e começar a pregar o purgatório e todo mundo aceitar. Porque essas doutrinas já vinham sendo pregadas. Entre alguns que se diziam cristãos também. Então, o catolicismo romano, no meu entender, ele nasce quando? Ele nasce exatamente nesse momento aqui, que esses pastores, lapsos, pastores e bispos, que são chamados de lapsos, caídos, ou ainda, traditores, traidores, era assim que os outros cristãos chamavam ele. Era algo triste, algo ruim de se falar ainda hoje, mas nós temos que falar, porque vão surgir uma série de heresias através dessas pessoas. Ok? O próprio Eusébio de Cesareia, mesmo na história, diz que ele foi preso na perseguição de Diocleciano, quando só escapava aquele que aceitasse participar de um culto de possessão demoníaca, e que Eusébio de Cesareia escapou. Foi preso, mas sobreviveu. Isso é contado até no livro da CPAD. Bom, o comentário diz, número 6, o nascimento do catolicismo romano. Com a mistura da religião cristã com o paganismo, através dos bispos e pastores lapsos, nasce o catolicismo romano, que terá sua organização final nos dias de Constantino. A perseguição de Domiciano foi concentrada na cidade de Roma, e os pastores, os bispos e pastores dessa cidade, ou morreram, ou se renderam ao paganismo, servindo aos deuses romanos. Nesse momento, inicia uma mistura que vai resultar no catolicismo romano, que terá sua organização definitiva no ano 431 da era cristã, quando farão um concílio na cidade de Éfeso, onde Semiramis era adorada como Diana, Diana dos Efésios. Esse é um outro nome para Semiramis, dos Babilônios. Então, esse ano 431 é um ano importante para a história. Vocês verão. Lembre-se que Constantino, nós estamos estudando o ano 90, Constantino vive ali próximo do ano 312, quando ele termina com a perseguição, no ano 312, 313. E no ano 431, até nesse período, eles vão adotando diversas heresias. E esse ano 431 é chave porque a principal heresia pagã era o culto a Deusa Mãe, que era o culto a Semiramis. Ela era mais adorada do que Nimrod, mais adorada do que Tamuz, que é o filho deles. O culto a Diana dos Efésios, ou Semiramis, era o culto mais popular do mundo antigo, que era chamado culto a Deusa Mãe. Quais eram os títulos de Semiramis e Diana dos Efésios? Os títulos eram Mãe de Deus, Rainha dos Céus, Nossa Senhora. Todos esses títulos são aplicados a Maria no ano 431 da Era Cristã. E eles não fazem isso escondido, não. Aonde que eles se reuniram? Na cidade de Éfeso, onde Semiramis era adorada com esses títulos. Eles se reuniram lá naquela cidade e transferiram todos os títulos a Maria. Irmãos, não tem como um cristão de verdade cair nesse engano. Jesus Cristo disse que surgiriam falsos ensinos, falsos profetas, falsos cristos, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas, infelizmente, tem muita gente sendo levada por esse engano, acreditando que Maria realmente é a Mãe de Deus, quando, na verdade, esse culto foi adaptado do culto da Babilônia. Dez em cada dez historiador que trata desse assunto, sabe e descreve que era assim o culto da Babilônia. E hoje nós sabemos, se você for contar a quantidade de igrejas dedicadas a Maria, a Deusa Mãe, é muito maior do que as igrejas dedicadas a Jesus, porque é exatamente o reflexo do culto da Babilônia. O comentário prossegue. Os católicos tomaram todos os títulos de semírames e aplicaram a Maria. Esses títulos que eu lhes falei. Nossa Senhora, Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Franco Ferreira, um conhecido reformado, tem um vídeo no YouTube, você pode ver o vídeo, ele está dando aula numa escola de Charles Spurgeon, uma escola protestante, então ele faz um comentário do porquê que a religião pagã, ele diz que a religião pagã, todos eles acreditavam que os deuses predestinavam tudo, os deuses ordenavam as coisas, tá bom? E ele resolve comentar por que a igreja primitiva, nesses anos 90, 100, antes da igreja católica, toda a igreja primitiva defendia o livre-arbítrio. Quando surgem os bispos católicos, que já praticam o culto aos mortos, a crença no purgatório, eles é que vão mudar a doutrina do livre-arbítrio para a predestinação. Um cristão de verdade, ele ouve isso e abandona aquela heresia, porque ele sabe que essa heresia, ela é uma doutrina pagã. Todos os pagãos acreditavam que os homens têm o seu destino escrito pelos deuses. É o horóscopo. O horóscopo nasceu aonde? Na Babilônia. Tá bom? Veja então a explicação desse Franco Ferreira. Ele diz, antes de Agostinho, Agostinho é um teólogo católico, vai viver lá nos anos 400. Tá bom? Ele é que vai começar a... Ele que vai abandonar o livre-arbítrio e vai fazer a igreja católica e protestantes, até hoje, seguirem a predestinação. Então diz, antes de Agostinho, a igreja defendia o livre-arbítrio. Presta atenção no absurdo que ele vai falar. Só para se opor aos romanos e gregos, que afirmam que os deuses determinavam o futuro dos homens. Olha que absurdo o que ele falou. Um problema que os protestantes têm hoje com essa doutrina da predestinação, além de ser uma doutrina maligna, essa doutrina não é uma doutrina normal, mas o problema que eles têm para justificar essa heresia é que a igreja primitiva, antes da igreja católica surgir, antes de Constantino, antes de Agostinho de Ipona, todos os cristãos, todos os escritos, 100% irmãos, ninguém nem discutia isso, todos defendiam o livre-arbítrio. E esse protestante aqui, ele está defendendo a predestinação e acaba que ele, sem querer, ele confessa que os pagãos defendiam a predestinação. E aí ele diz que a igreja defendia o livre-arbítrio só para se opor aos pagãos. Mas que doutrina absurda! Os cristãos defendiam o livre-arbítrio porque é um ensino bíblico. E os pagãos defendiam essa predestinação porque é uma doutrina pagã. Então, essa justificativa não cola. Na verdade, ele deu um grande tiro no pé. O comentário prossegue. Sem perceber, Ferreira confessou a origem da predestinação de Agostinho de Ipona. Ele inseriu na igreja católica a doutrina que dominava o mundo pagão. Romanos, gregos, celtas, cananeus seguiam a doutrina criada na Babilônia por Nimrod e Semiramis, que dizia os deuses determinam o futuro dos homens. O horóscopo segue essa doutrina. Eles acreditam que os deuses, que no entender deles eram as estrelas, determinavam o destino dos homens. Por que que esse planeta hoje, é chamado de Júpiter? Por que? Na crença pagã antiga, a crença do horóscopo, esse planeta, que eles chamavam de estrela, para eles tudo era estrela, esse planeta era, na verdade, um deus, entre muitos outros deuses, que todas as estrelas eram deuses, eram deuses que estavam ali acima e que eles controlavam, determinavam tudo o que acontecia aqui no mundo dos homens. Essa era a crença pagã. Ou seja, eles acreditavam que todos eram predestinados. Tá bom? Isso aqui não existe dúvida, irmãos. Essa predestinação que Agostinho ensina é uma predestinação pagã. Tá bom? O comentário prossegue. A predestinação, como foi defendida por Agostinho de Ipona, é oriunda da heresia do karma, onde os deuses determinavam as ações dos homens. O teólogo reformado, Frank Ferreira, eu aproveito ele mesmo, comenta sobre o karma. Veja o que ele diz na sua obra Teologia Sistemática. Tá lá na referência bibliográfica. Ele diz, Embora as ações fluam do livre-arbítrio da pessoa, o karma é uma forma de determinismo. As ações boas ou más devem receber seu galardão ou castigo nas vidas futuras. Não há possibilidade de fugir da roda do karma. Toda história é um ciclo eterno que se repete e do qual não há escapatória. O resultado é um fatalismo prático. Ou seja, você fatalmente vai fazer o que os deuses determinaram. Então, é interessante porque ele é um protestante, defende essa predestinação que surge com Agostinho de Ipona no período já da igreja católica pagão e ele tenta dar essa explicação absurda dizer que os cristãos defendiam o livre-arbítrio só para se opor aos pagãos que defendiam a predestinação. É uma explicação absurda. O comentário prossegue. A igreja católica se colocou acima das escrituras sagradas quando passou a defender que só ela fazendo uso da tradição poderia interpretar as escrituras. A igreja católica afirma ser infalível como quando toma decisões doutrinárias. Agora mesmo nós estamos vivendo um período que é terrível para os católicos porque eles dizem que o Papa ele é infalível nas suas decisões religiosas. Tá bom? E o que que esse Papa Francisco fez das muitas aberrações dele? Ele acabou de separar como arcebispo um militante LGBT e alguma coisa mais aí. Ou seja, os católicos não podem contestar porque eles dizem que o Papa é infalível. Eles ainda pregam isso. Decisões religiosas do Papa significa que são infalíveis. Então quando esse homem colocou agora esse arcebispo homossexual ele está dizendo que ele poderá se candidatar a Papa na próxima eleição e está dizendo que isso é legítimo na visão católica porque eles consideram que o Papa é infalível. Ou seja, os católicos poderão ter um homossexual como Papa na próxima eleição quando esse Papa morrer. E para concluir o comentário diz a Igreja Católica deu o primeiro sinal de vida nessa perseguição e foi entre aspas gerada nos bispos que traíram a fé aceitando trabalhar no culto de Júpiter para não morrer.